Aliás, tem até uma arte aqui que o nosso Tiagão mandou, vou colocar antes da gente começar os outros assuntos, que eu acho interessante, até para perguntar para o Edu, a gente comentou muito sobre isso na segunda-feira, quem perguntou, tem uma galera que perguntou, mandou mensagem até, falou, pô, cadê a live? Na segunda-feira a gente chegou até a avisar, só que não chega em todo mundo a mensagem, até porque, e eu vou pedir até para vocês que estão assistindo aqui, ativa o sininho de notificações, o YouTube não está avisando das nossas lives, eu já recebi algumas reclamações que parou de mandar essa mensagem, falando, ó, começou a live, Mundo Ed, então vê, do lado do inscreva-se, se está ativado o sininho de notificações, viu, muita gente está reclamando disso, mas na segunda-feira a gente fez a live sim, mas foi às 3 horas da tarde, tá, pessoal, só para avisar vocês. Ó, o Tiagão mandou aqui para a gente, quem quiser seguir, ele faz várias artes sensacionais do Vasco da Gama, arroba tbarreto.designer, ele sempre, ele me segue lá, ele sempre manda mensagem no WhatsApp, é um cara sensacional. E aí eu queria saber de você também, né, Edu, eu não lembro se você era a favor de entrar o Ivan, eu era, eu assumo, né, eu realmente era, falava, defendia que o Ivan que tinha que ser o titular do time, bababá, mas cara, esses números do Léo Jardim, as últimas atuações dele, ó, líder de defesas difíceis do Brasileirão, aí está aqui a arte com 26 jogos, 38 gols sofridos, 28 defesas difíceis, 95 defesas, 71% das bolas defendidas e de 4 pênaltis, defendeu 1 que foi nessa partida aí, né, contra o São Paulo, né, a nota é da Sofa Score aqui, esses números, né, mas está jogando, acho que não dá para reclamar nesse momento do Léo Jardim, né, Edu? Não, eu confesso para você que eu fui muito a favor da permanência do Ivan, na sequência do Ivan, até porque o Ivan, o Vasco fez aquela excursão para os Estados Unidos, né, na Florida Cup, o Ivan foi bem, foi bem no início do campeonato carioca, estava indo bem, chegou o Léo Jardim, sem mais nem menos, o Maurício Marbieri, então, técnico da época, barrou o Ivan, então, por ir, acho que foi isso, acho que foi muito disso, e ninguém conhecia o Léo Jardim, sem hipocrisia, pô, agora ele está agarrando bem, eu só acho que lá atrás o Ivan sofreu, sim, uma injustiça, era um goleiro, ele não falhou, não, aconteceu nada de errado com ele, mas, enfim, o Léo Jardim agora vai, aí você, pô, Eduardo, mas vamos tocar no assunto do Léo Jardim, tá, só para fechar esse assunto do Ivan, apoiei demais o Ivan, gosto demais o Ivan, acho que o Vasco deveria comprá-lo, mas o Léo Jardim é um cara que, enfim, tem feito a diferença com a camisa do Vasco, tá agarrando demais, tá pegando demais, pegou pênalti agora contra o São Paulo, realmente, não foi só o pênalti, tá fazendo grande defesa, o chute do Lucas eu achei mais difícil do que o pênalti, né, que ele pegou aquela bola, realmente, enfim, eu vi o gol do São Paulo ali, e acho que o Vasco acertou em cheio, dois goleiraços, e espero que os dois permaneçam para a próxima temporada, né. Edmundo, você esperava esses números? Eu não sei se é bom ou se é ruim também, né, porque ele é líder de defesas difíceis do Brasileirão, quer dizer que a bola tá chegando muito no gol também, né, Edmundo? É, mas esse é o dever do goleiro, né, ele tá ali pra isso, na minha época de jogador, falava-se muito que o bom goleiro pegava as bolas fáceis, né, e nas bolas mais difíceis ele tentava um milagre, eu vi ele fazer alguns milagres aí no repórter dos últimos jogos, primeiro tempo contra o América, até até no jogo contra o Santos mesmo, em algum momento ali, e agora contra o São Paulo ele defendeu o pênalti, defendeu essa bola, esse chute cruzado cara a cara do Lucas Moura, então ele tem feito partidas sensacionais, é claro que fica uma preocupação, será que a defesa tá falhando muito, será que tem muita liberdade pros atacantes, dos adversários? Faz parte, tem vida inteligente do outro lado também, todo mundo quer ganhar, seja pra conquista de título, né, no caso do Botafogo, pra ir a Libertadores, pra ir pra Sul-Americana, pra se levar do rebaixamento, em todos os setores de classificação do campeonato brasileiro, alguém almeja alguma coisa, então a gente não imaginava que fosse ter jogos, só jogos fáceis, né, mas acho que o Vasco entrou nesse bolo, nesse bolo aí de time que quer alguma coisa, primeiro ele ia se livrar do rebaixamento, né, as últimas duas partidas não venceu, né, perdeu pro Santos e empatou com o São Paulo, mas se ganhar agora os três próximos jogos, são três jogos gigantes, né, Fortaleza, Flamengo e Internacional, tenho certeza absoluta que a torcida do Vasco vai começar a sonhar com coisas grandes, né, até quem sabe a Libertadores, já que existe a possibilidade clara de dois brasileiros, né, um ganhar a Sul-Americana, outro ganhar a Libertadores, São Paulo que não está lá no G4, no G5, G6, sei lá qual é o número, vai virar G8, também ganhou a Copa do Brasil, então a chance de oito, nove times brasileiros pra Libertadores no ano que vem é muito grande, então sonhar não custa nada. Aí de repente vira receita aí a mais pro Vasco, né, muita gente fala, pô, mas vai pra Libertadores, mas vai ter que contratar, o time não tá, meu, isso aí já entra mais dinheiro em caixa, o Vasco já está com o time em formação, precisa de uma coisa ou outra, mas, cara, é importantíssimo se desce, né, mas, cara, só de sair dessa zona de rebaixamento, tem que ficar dez dias na zona de rebaixamento, com um ponto atrás do, ai, 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 mas... Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho